Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira trazendo a criptomoeda Render aqui pra vocês, uma criptomoeda voltada pra inteligência artificial muito interessante, tá? Eu fiz um short sobre ela pra quem quiser saber algo rápido sobre a Render eu falei em um dos meus shorts aqui esses dias sobre ela, tá? Uma criptomoeda aí que pode valorizar até 100 vezes o seu valor eu falei sobre ela esses dias, ó, Render 100x pra quem gosta desse tipo de criptomoeda tá muito interessante o preço dela, acredito que ela pode valorizar muito, tá? Com market cap de 1.7 bilhão de dólares, tá valendo 4 dólares, será que ela vai chegar aos 40 dólares? Será que ela vai chegar aos 400 dólares? Quem sabe o que aqui nos proporciona essa alt-season? Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e deixa o like e torne-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda supplyzinho de 376 milhões de tokens, um supply bastante baixo, tá em forte e alta Render é uma criptomoeda pra você ficar de olho que ela tá fazendo pivô de alta que pode romper o topo do pivô e valorizar bastante nos próximos dias, então eu tô de olho aí na renda quem sabe eu faço uma comprinha dela mais alavancada tô pensando em fazer isso hoje ainda, tá? mas vai saber, né? se eu vou conseguir deslocar de uma criptomoeda que eu tenho pra outra, né? tô finalizando dois trades hoje, quem sabe eu ainda consigo pegar esse trade se ele já tiver muito acelerado eu vou deixar pro próximo o melhor ponto de compra de entrada pra quem quer fazer um trade, tá pessoal? não tô falando de hold que vai levar pra longo prazo, seria 4,30 o alvo seria o 61.8 de fibo da extensão de todo esse semanal vou clicar aqui, mas vai dar no semanal do mesmo jeito, é porque eu já tô acostumado mas aqui eu já pego o semanal, o fundo do semanal, vou ajustar aqui, vai dar no mesmo fundo do semanal, topo alvo seria 7,28 desse semanal só que eu quero 50% de fibo, aqui pra mim já tá bom 6,29 isso daria uma estimativa de alta pra quem comprou aqui mais ou menos, ah deixa eu ver, 36% acho justo, acho um bom preço aí pra se ficar aportado uma criptomoeda muito, mas muito interessante entrou na Binance, tá fazendo aí uma tendência de alta bastante interessante pegou alvos daqui de baixo, deixa eu ver aqui os alvos onde ela parou aqui ela chegou a romper o 100% de fibo e agora tá aí trabalhando abaixo do 100% de fibo veja como que o mercado é interessante e respeita o Fibonacci ela cravou o 100% de fibo tentou romper, não conseguiu, voltou abaixo do 100% de fibo fez um pullback e aí você vê que o pullback também torna-se interessante você dá uma retração aqui, olha até onde foi a retração fez uma retração exatamente perto dos 50% de fibo e voltou a subir um direcional lá pro 7 dólares tá lindo o gráfico da renda, tá muito interessante aí pro investidor de renda então eu já chegaria deixando um like aí, tornando-se inscrito do canal pra todo dia você ter essas informações de diversas criptomoedas do mercado todo santo dia eu trago aqui várias moedas e ainda moedas diferentes agora aqui a gente vai pro pivôzinho de alta do semanal vamos ver se ele vem pra romper os 5 dólares e 28 se ficar acima dos 5 dólares e 30 vai acelerar e pode buscar lá os 6 dólares e 29 que eu espero fora o alvo de 100% de fibo que é os 7 dólares interessantíssima renda para os próximos dias marcando padrões de alta só toma cuidado porque o bitcoin tá acelerando muito qualquer queda do bitcoin pode dar aquele susto no mercado fazer com que o mercado fique aí meio vendedor, tá? então qualquer pivoteada do bitcoin pra pullback você se prepara aí no gráfico de 4 horas aguenta as pontas que a alta do bitcoin também tá muito forte tá precificando todas as altas do mercado então, renda, alvos, lá em cima ainda eu sou Raul Mário Criptomoedas a gente tem aqui os indicadores de alta são os indicadores que eu uso, tá pessoal? a gente tem estocático, MACD, RSI, Vortex, tudo em tendência de alta no diário você tem banda de boling e expansão de alta você tem nuvem de shimoku positiva então, a gente tem aí indicadores também de alta não tem divergência, não tem nada aqui é só lua vamos ver se realmente vai lá eu sou Raul Mário Criptomoedas se você gostou desse conteúdo aproveita, deixa o like e torta se inscreve no canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui! Raul Mário Criptomoedas Obrigado.